Neste vídeo, quero fazer a demonstração matemática da famosa fórmula da aceleração centrípeta, que nos permite calcular o valor da aceleração centrípeta. Notem, a direção e o sentido da aceleração centrípeta, no movimento circular, estão sempre a variar. A aceleração centrípeta tem de apontar sempre para o centro da trajetória. O valor da aceleração centrípeta é igual ao valor da velocidade ao quadrado a dividir pelo raio. Eu quero ser bem clara aqui. Isto é uma fórmula só com grandezas escalares. Estamos a falar apenas do valor da aceleração e do valor da velocidade. Se representasse os vetores, teriam de ter setas por cima. Eu não quero que fiquem confusos por estar aqui um v ao quadrado. É o mesmo que rapidez ao quadrado, uma vez que é apenas o valor. Todas estas grandezas, aqui estou apenas a referir-me ao seu valor, que é um escalar. E então, para fazer a demonstração, vamos começar por considerar um objeto, talvez um objeto em órbita, em torno de algum planeta. Vamos imaginar que isto é o planeta e que existe um objeto em órbita à volta do planeta e em sentido contrário ao sentido dos ponteiros dos relógios. Vou então definir o vetor posição do objeto em função do tempo e assim vou conseguir especificar a sua posição em função do tempo, ou seja, em cada instante t. Este é o vetor posição que irá variar em função do tempo à medida que for descrevendo a órbita. E para o nosso objetivo, para fazermos a demonstração da fórmula, acho que posso chamar assim, vou representar aqui um sistema de eixos de coordenadas. Um sistema de eixos. Ora, este é o eixo dos y e este é o eixo do x. Vamos chamar θ ao ângulo entre o sentido positivo do eixo do x e o nosso vetor. Este ângulo vai ser θ. E vamos considerar que este objeto descreve uma órbita de raio R. O módulo do vetor posição, apesar da direção do vetor estar a variar, o módulo do vetor posição não irá variar e terá sempre o mesmo comprimento R. Descreve um movimento circular de raio R. Posso escrever aqui. Então, o módulo do vetor posição em função do tempo será igual a R. Agora, a questão é como podemos escrever ou como podemos expressar o vetor posição em qualquer instante em termos das suas componentes. Podemos escrever o vetor posição. Bom, vou utilizar a notação vetorial, por isso talvez queiram rever alguns dos vídeos anteriores, se isto vos parecer estranho. E vou também utilizar alguma trigonometria decompondo os vetores nas suas componentes. Como disse, sugiro que vejam alguns dos vídeos anteriores, caso isto vos pareça um pouco estranho. Continuando. Se considerarmos o vetor posição num determinado instante, se considerarmos o vetor posição num determinado instante, o seu módulo é R. Este ângulo é θ. A sua componente segundo o eixo do x, vou desenhar a componente do vetor segundo x em azul, ou seja, a sua componente segundo x, este vetor aqui, será igual a R vezes cosθ. Aprendemos isto da trigonometria básica. Quando começámos o estudo do movimento bidimensional de projéteis, creio que aprendemos como decompor vetores nas suas componentes segundo os eixos. E a componente segundo o eixo dos y, a componente y deste vetor, será igual a R vezes senθ. Será igual a este vetor aqui. Este é o valor da componente. Será R vezes seno, senθ. Portanto, o vetor posição em qualquer instante, o vetor posição em qualquer instante, pode ser escrito como a soma das suas componentes x e y. A componente segundo x é igual a R cosθ. E poderia também escrever θ em função do tempo, se quisesse. Mas vou apenas escrever R cos... Não, aliás, vou escrever dessa forma para colocar em evidência que θ é de facto função do tempo. Ora, o objeto está a mover-se. Isto será vezes o vetor unitário ex. Vou utilizar a notação de vetores unitários aqui. Este é o vetor unitário ex. Indica-nos que é na direção positiva do eixo do x. Mais o valor da componente segundo o y, que é igual a R sendo θ. E θ é a função do tempo. Para ser clara, a função em ordem ao tempo aplica-se a θ. Vou colocar aqui parênteses. E a sua direção é a do vetor unitário ey. Será a direção do vetor ey. Este é o vetor unitário ey. A direção desta componente será a do vetor ey. Temos agora a posição descrita em função de θ, que na realidade é função do tempo. Vamos agora derivar este lado aqui. Qual é a derivada do vetor posição? Qual é a derivada do vetor posição em ordem ao tempo? Será igual ao vetor velocidade em função do tempo. E será igual a... Bom, temos de derivar cada uma destas parcelas em ordem ao tempo. Para isso, aplicamos a regra da cadeia para a derivação, porque o vetor r depende de θ e θ depende de t. Colocamos o r de fora, uma vez que este r é uma constante e é um módulo do vetor posição. Fica então r, a derivada do cosseno θ em ordem a θ, estou a aplicar aqui a regra da cadeia para a derivada, é igual a menos seno de θ, θ, que por sua vez é função de t. E depois, de acordo com a regra da cadeia, temos de multiplicar pela derivada de θ, desculpa, pela derivada de θ em ordem a t. Portanto, fica vezes dθ dt. Aqui apliquei apenas a regra da cadeia. Isto é a derivada segundo o eixo do x. E segundo o eixo dos y, fazemos algo muito semelhante. Na direção segundo o y, fazemos a mesma derivação. Colocamos r fora, uma vez que é constante, r, e depois a derivada de seno de θ em ordem a θ, que é igual a cosseno de θ, vou escrever como função do tempo, e aplico depois a regra da cadeia. Temos de multiplicar também pela taxa de variação temporal de θ, vezes dθ dt. Tudo isto vezes o vetor unitário, vezes o vetor unitário, é y. Agora, algo que provavelmente já deverão ter reparado, e deverão rever o vídeo sobre velocidade angular, se isto for estranho para vocês, mas dθ dt corresponde ao valor da velocidade angular. Por isso, vos disse para reverem este vídeo. Isto aqui, a taxa de variação de θ em ordem ao tempo, é a velocidade angular. Isto é a velocidade angular, ou melhor, o valor da velocidade angular. E para o nosso vídeo, vamos considerar que... Bom, temos que assumir que, para utilizarmos esta fórmula aqui, vamos considerar que o valor de ω, que corresponde à taxa de variação temporal de θ, vamos considerar que ω é constante. Vamos assumir que é constante. É um pressuposto que iremos utilizar para esta demonstração. Vamos considerar que ω é constante. E se ω é constante, podemos tratá-la literalmente como uma constante, e podemos fatorizá-la. Colocar ω fora desta expressão, por evidência. Podemos fatorizar e multiplicar por menos ωr. Vamos, então, reescrever. A velocidade em ordem ao tempo é igual a... Vou fatorizar e colocar em evidência menos ω vezes r. E colocando menos ωr em evidência, ficamos com... Vou escrever em tamanho grande uns parênteses. Este primeiro termo... O sinal menos já está em evidência, assim como o r e o ω, pelo que ficamos apenas com o senθ. Senθ em função de t. Não sou obrigada a colocar explicitamente que θ é função de t, mas desta forma torna-o explícito. E, sobretudo, não nos esquecemos. θ é uma função de t, vezes o vetor unitário é x, vezes o vetor unitário é x, mais... Se estamos a colocar em evidência menos ωr, isto fica menos cosθ, que é uma função de t. θ, que é uma função de t, vezes o vetor unitário é y. Vezes o vetor unitário é y. Vou agora fechar o parênteses. E, então, fatorizamos, colocando a evidência, menos ωr. Agora, vamos fazer a derivada disto em ordem ao tempo. A derivada da velocidade em ordem ao tempo não é mais do que a aceleração em função do tempo. E vamos verificar que o módulo da aceleração é constante, apesar da direção estar constantemente a variar. Portanto, isto é a aceleração em função do tempo, que será igual a... Será igual a... Vou utilizar as cores certas. Será igual a... Menos ωr. Abri parênteses. Qual é a derivada desta parcela? A derivada de seno em ordem a θ. Estamos apenas a aplicar aqui a regra da cadeia. A derivada de seno de θ é cosseno de θ. Temos cosseno de θ em função de t. E, de acordo com a regra da cadeia, temos de multiplicar também pela derivada de θ em ordem a t. E a derivada de θ em ordem a t, podia escrever dθ dt aqui, mas já sabemos que é ω. Isto é apenas ω e tudo isto é na direção de ex. E, depois disto, a seguir, aplicamos a derivada de cosseno de θ em ordem a θ. Isto é igual a... Será igual a menos seno de θ. No entanto, menos com menos dá mais, pelo que será mais seno, mais seno de θ função de t. De seguida, aplicamos a regra da cadeia. A derivada de θ em ordem a t, multiplicamos depois por isto. Podemos escrever dθ dt, mas, mais uma vez, é a mesma coisa. É a mesma coisa que ω. E tudo isto é multiplicar pelo vetor unitário a y. E fechamos parênteses. Vamos agora colocar em evidência este outro ω e vamos obter algo interessante. O vetor aceleração em função do tempo é igual a... Se colocarmos em evidência outro ω, ficamos com menos ω, menos ω²R. Estou apenas a fatorizar outro ω e fica menos ω²R vezes... Vou escrever dentro de parênteses. vezes cosθ, cosθ como função de t, vezes o vetor unitário a x. Mudar de cores é a parte mais complicada aqui. Mais, vou utilizar a mesma cor, mais senθ, que é a função de t, vezes o vetor unitário a y. Vezes o vetor unitário a y. E o que é r? O que representa tudo isto? Te recordam-se? O que é isto tudo? Se repararem apenas nesta parte, r vezes isto, ora, se decompuserem o vetor r, r é exatamente este aqui. Se multiplicarmos por r, obtemos r cosθ em função de t, vezes o vetor unitário a x, mais senθ em função de t, vezes o vetor unitário a y. Portanto, o que realcei aqui a laranja é igual ao vetor posição. É igual ao vetor posição em função do tempo. O resultado de todo este trabalho aqui é muito interessante. Ficamos com o vetor aceleração em função do tempo. É igual a menos velocidade angular ao quadrado, ou deveria dizer ao módulo da velocidade angular, o qual estamos a considerar que é constante, menos o módulo da velocidade angular ao quadrado, vezes o vetor posição. Apenas para ser clara, a velocidade angular é um vetor. Por vezes é tratada com uma grandeza escalar, especialmente quando trabalhamos a duas dimensões, mas é na verdade um vetor. Mas vamos continuar assim. Estamos a assumir que isto aqui é uma quantidade escalar constante. Agora, estamos muito, muito perto do resultado que queremos. O que queremos fazer agora é relacionar isto, queremos relacionar, isto é quase a versão escalar da aceleração. Vamos aplicar o módulo a ambos os lados desta expressão. Estamos a dizer que o vetor aceleração é igual a esta constante, vezes, vezes o vetor posição. Vamos então considerar o módulo de ambos os lados desta expressão. O módulo de ambos os lados e obtemos o módulo do vetor aceleração, ao qual vou chamar apenas A índice C, é igual a, podemos dizer, ao módulo de menos ω², mas o módulo corresponde ao valor absoluto. De facto, o valor absoluto corresponde ao módulo e neste caso será igual a mais ω². Não nos interessa o sentido e o sinal indica-nos o sentido. Nós apenas queremos saber o seu comprimento. Isto vai ser igual a ω². Vou ser mais clara. Isto é igual ao módulo de menos ω², vezes o módulo do vetor posição. Vezes o módulo do vetor posição. O módulo de menos ω² é apenas ω². Livramos-nos do sinal. E o módulo do vetor posição? Vimos no início deste vídeo que é apenas R, é igual ao raio. É igual ao raio. Portanto, isto aqui é igual ao raio do círculo que estamos a descrever. Também sabemos que a velocidade angular, ou para sermos mais precisos, o módulo da velocidade angular, é igual ao módulo da velocidade linear, outra forma de dizer, à rapidez do objeto, a dividir pelo raio da trajetória circular. E podemos substituir isto aqui. Se elevarmos ao quadrado, fica V sobre R², vimos isto no vídeo sobre velocidade angular, vezes R. E tudo isto é igual ao módulo da aceleração que corresponde à aceleração centrípeta, à aceleração para o centro da trajetória. Isto vai ser igual a, e acho que já estou a chegar à conclusão, isto é igual a V², a dividir por R², vezes R. Este R corta com este R² e fica apenas V² sobre R, e está feito. O módulo da aceleração centrípeta é igual à rapidez, ao módulo da velocidade ao quadrado, a dividir pelo raio da trajetória. E conseguimos!